Então vamos lá, caso pra vocês, teve um caso aí numa empresa, hoje eu trabalhei, um vigilante perdeu a arma, por que? Falta de iniciativa, o camarada foi lá no posto, um dia antes, dois dias antes na verdade, plantão 2036, foi lá tentar mexer na arma dele, aí ele, ô ô ô, sai daqui, não sei o que, então o cara já viu que ele não tinha iniciativa, no outro plantão tinha um outro vigilante mais esperto, o cara foi, viu que era outro vigilante, não tentou nada, por que? Por causa da postura do vigilante, a forma como que ele se portava, o nome desse vigilante era Nascimento, a forma dele como ele se portava ocasionou o que? O mala viu e viu que não dava pra tentar nada, no outro dia o que eles fizeram? Voltaram lá e viram que era o mesmo camarada lá, o que que fez? Foram dois, quando o vigilante deu as costas, um já sacou e rendeu ele, por que? Se na primeira vez que o mala foi lá sondar, o cara fosse meter a mão na arma dele, pra brincar, fingir que tava brincando, ou fizesse qualquer coisa e ele já fizesse aqui, ô ô meu irmão, dá um passo pra trás daqui, o cara já ia ficar ligado, chegando aqui ó, sai, se afasta, vai, vai, pode ir pra lá, o que que você quer? Tá precisando do que aqui? Ali é a área de porto, é o terminal portuário, não tinha porque a noite ninguém querer entrar lá fazer nada, aí você vai ficar ligado, ô cara, ô pelo amor de Deus, por favor, o que que você quer? Não mexe na minha arma não, não dá né? Nós somos vigilantes, vocês vão trabalhar armados, então vigilantes tem que ter postura pra falar, energia, se o cara já chegasse perto dele pra mexer a arma dele, ô senhor, por favor, se afasta da minha arma, dá licença, vai mais pra lá, por favor, eu não preciso ser grosso, xingar ele, ô desgraçado, vai pra lá, senhor, boa tarde, se afasta, tô falando com energia, com atitude, mas a pessoa tá vendo que eu tenho o controle da situação, e que eu estou pronto pra reagir se precisar, por isso que eu ensinei esse movimento, tô aqui, se precisar, ó, vim pra cá, protegi minha arma, tô pronto pra sacar, e ó, eu posso me defender, se ele vir me bater, me atacar, me defendo, já sabe, tô pronto pra dar o tiro, beleza? Entenderam isso daí? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai estar aqui, certo? A água no corpo, vem aqui, por favor, João. Se, caso, eu deixe essa força igual, não seja uma agressora, o que eu vou fazer? Pode vir. Nesse caso, eu deixo o peito já, tá? Ó, protegi a arma, se ele continuar vindo, ó, eu tenho aqui o controle, posso pintar também, tô me desejando, mas aqui eu saio com a arma, se quiser, eu paro, eu tô se realizando. Então, eu falo pra vocês pra vocês, porque vai continuar o passo pra trás. Se tiver aqui, pra resolver, ó, já vou fazer o pé, ó, passo pra trás, braço aqui, quando eles virem, empurra, e saca a arma, beleza? Só simular aí, ok? Fazer. Fazer o problema umas dez vezes cada um. Vai, tá tão bem. Tá indo pra trás primeiro, braço, empurra, saca a arma, ó, isso, vamos lá, vamos lá, fica, pode cair, de novo, vamos lá, passo pra trás primeiro, empurra, saca a arma, vai, empurra, volta, de novo, vamos lá, passo pra trás primeiro, isso aí é rápido, tem que ficar rápido, volta, rápido, vai, isso, ó, vamos lá, deixa eu ficar, deixa eu fazer aqui primeiro, tá direito, tá vindo, vai, ó, passo pra trás, tem que conhecer aqui a arma, é rápido, tá? Não precisa bater assim, não precisa ser um pouco forte, mas, é todo mundo todo, vamos lá, vamos lá, vai, é, fica mais grave, isso, boa, mais uma, depois de trocar a uma, tá aí, agora inverte, agora vocês vão pra trás, inverte o lado, sai pra trás, depois o bração empurra e saca a arma, tem que ser com energia, cuidado aí, aí, vamos lá, troca alguém aí pro Coisa Fuzinho também, qual que é o seu nome? Gabriel, Gabriel, vamos lá, vamos lá, não para não, isso, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.